Música E gurizada, estamos chegando aqui na loja já galera Porque hoje moçada, vamos comprar o nosso novo trator aqui pra nossa fazenda Sim, galera, estamos chegando aqui na cidade, vamos trocar o nosso Maceizão 292 Por que galera? O Maceizão não está dando conta do recado Então a gente vai pegar um trator novo, trator aí um pouquinho mais forte e um pouquinho melhor aí pra nossa fazenda Então gurizada, é claro, já chega, deixa no likezão E é claro, fica aí pra você acompanhar qual vai ser o nosso novo trator aqui pra nossa fazenda, hein Galera, eu estava na produção de fara dos ontem de palha lá, né Pra quem acompanhou o episódio de ontem, sabe, lá Então gurizada, não sei, simplesmente parou de abaixar em faradadeira Não sei se o trator está pifando, o que é gurizada? Eu só sei que a gente vai ter que vender o nosso trator, é isso que não dizer rei dinheiro Pois é, vamos ter que recorrer ao banco já no início assim da série, infelizmente, galera Mas não tem muito o que fazer, beleza? Bom, vamos lá, vamos vender, consertar o tratorzão aqui Ah, eu não tenho dinheiro pra consertar ele, então tem que vender assim mesmo Beleza, 35 mil reais Gurizada, eu estava calculando o dinheiro ali pra gente pegar pra comprar o trator novo, né Então a gente estava calculando aí em torno de 115, 120 mil Tá, temos que vender 85 mil pro banco Então agora é a hora de vocês saberem qual vai ser o nosso novo trator Provavelmente já coloquei na capa do episódio Mas o nosso novo trator, galera, vai ser um John Deere, tá? Vai ser esse John Deerezão aqui, ó Um 635M que ele tem 135CV Será que não é muito grande? Gurizada, eu acho que não, beleza? No meu ponto de vista, eu acho que ele vai ser bem bonito aí pra nossa fazenda, tá? Bom, eu vou deixar assim, ó Com o designer doido, vidro Depois eu vou colocar aqui um adesivo, tá? E agora aqui eu vou só dar uma arrumada nele aqui, gurizada Pra gente deixar o bichão com o escapamento top Escapamentão, diretão, né? Daquele jeito Colocar todos os trens lá dentro dele Depois eu vou dar uma arrumada nele, igual eu falei pra vocês Vou editar ele bem mais bonitão Pra ele ficar naquele naipezão lá Bonitão, né, gurizada? Vou colocar aqui um piso Ó, eu tenho a bandeira no piso ali, gurizada O tratorzão, tá? Olha, que top a bandeirosa E é isso aí, gurizada Vai ser assim o nosso tratorzão, beleza? Então, vamos comprar ele aqui, ó 128 mil reais E fechou, Brick E agora já vou aproveitar que eu tô aqui na loja, galera E já vou levar um tanque de água Pra gente colocar água pras vacas, tá? Então, já vamos comprar tudo aqui bonitão Pra gente levar lá pra nossa fazenda E é claro, quero que vocês comentem o que vocês acharam Do nosso novo trator, gurizada, beleza? Então, já comentem bastante o que vocês acharam do trator novo, tá? Comprar esse trem aqui mesmo, galera Vou colocar as rodas pretas dele aqui Tá 8 mil reais esse tanque Esse tanquezão d'água E tá aqui, então, o nosso novo John Deere O nosso novo trator aqui pra fazenda, galera Beleza? Então Bora lá, né? Tratorzão bem top Bem bonito Acho que vai ajudar bastante a fazenda E vai ser excelente, tá, gurizada? Então, é claro Igual eu falei, já comentem o que vocês acharam do bichão aqui, tá? Outra coisa Bastante gente comentou Ah, Ria, compra outro Esse, aquele Mas bastante gente também falou comprar um John Deere Então, já comprei o John Deerezão aqui Tá compradão E é claro, o gurizada tá muito top O tratorzão aqui Da nossa fazenda, beleza? Hoje também vamos fazer o nosso primeiro plantio de soja Na nossa fazenda Então, é claro, gurizada Vamos Plantar Já vamos inaugurar o bichão aqui, né? Cara, que top, hein? Lembrando, galera Dá pra shipar ele, tá? Então Se a gente shipar ele Ele vai aí Mais ou menos Por uns Quase 170 180 cavalos de motor Então, é um trator bem forte Bem top Aí pra nossa fazenda, beleza? Então, já comenta o que tu achou do trator, tá, gurizada? Bom Moçada Eu vou fazer um pequeno takezinho Vou cortar um pedacinho do nosso vídeo Pra gente já chegar lá na casa Pra gente já Começar o plantiozão Beleza? Então Já voltamos aí, gurizada E galera Já tamo aqui, ó Chegando na nossa fazenda Já com o nosso tratorzão Já cheguei ali na Nas vacas, galera E já coloquei ali O nosso Tanque d'água, tá? Então Ainda não larguei a água pras vacas Mas depois Eu faço isso Num outro horário, beleza? Então hoje a gente vai plantar Igual eu falei A ideia nossa É plantar mesmo, tá, gurizada? Então Já vamos engatar Nossa plantadeirona Porque hoje É dia de plantio, gurizada De tratorzão novo Ainda mais Ah, gurizada Excelente Escolha, hein? Bom No meu ponto de vista É claro, vai ajudar bastante Esse nosso novo trator aqui Acho que Vai dar um ânimo Diferente Pra nossa série Já quase bugou Quase saiu voando Tudo aqui já Mas rapaz Acho que vai ficar top, hein, gurizada? Ah, ficou um pouco pequena A plantadeira Talvez ele ia aguentar Uma plantadeira maiorzinha Uma 11 linha Bom Provavelmente Tá? Mas hoje Por enquanto Tá bom demais, tá, gurizada? Não vamos Aí Pensar em trocar Por causa que Senão a gente vai ficar aí Sem dinheiro pra fazenda, né? Além disso A gente nem dinheiro tem, né? Essa plantadeira Vai dar pra Continuar aí um bom tempo Com ela ainda, beleza? Então bora lá Já abasteci a bichona aqui Vamos selecionar o nosso soja Sojão selecionado Vamos subir ali Plantar já, gurizada E bom Galera Lembrando Se não deixou o like Já deixa o likezão Que ajuda muito aí O nosso canal E faz com que o YouTube Recomenda nossos vídeos Pra mais pessoas Estarem vindo conhecer O nosso trabalho aqui No YouTube Beleza? Então já deixa o like aí Pra fortalecer a série O ano do tratorzinho É um gurizada Bonitão, né? Claro Eu acho ele um pouco Bicudão demais Talvez foi muita evolução Muito rápido Comprar um tratorzão desse Mas, cara Não é um tratorzão Um tratorzão Tipo, gigante, né? Gurizada É um trator aí De 135 A gente tava com um trator aí De 110 E tava sofrendo Então Eu espero que esse de 135 Não sofra, tá? E só lembrando, galera Eu não terminei de fazer os fardos E não vou terminar, tá? Infelizmente Por causa que a infartadeira Bugou E hoje a ideia minha Não é fazer fardos, tá? E sim plantar Beleza? Então Espero que vocês me entendam Quantos metem a plantadeira aqui? Por que que não decretou? 3.5 Ela não achou os metas da plantadeira aqui? 3.3 Não, talvez Dá pra colocar um 3.4 Eu sempre deixo um pouquinho A menos, gurizada Caso a plantadeira Tipo, o trator Deslize um pouco pro lado Ele não vai deixar a falha Entendeu? Então é por isso que O pai aqui já pensa, né, gurizada Deixa eu colocar duas Só achar reversa à esquerda Cara, eu vou colocar três, né? Até mais fácil Pra gente fazer a volta aqui, ó Olha aí, ó Excelente, gurizada Ah, será que eu tenho que chipar Também o trator Acho que não, né, gurizada Ó, pelo jeito Eu vou ter que chipar o tratorzão, gurizada Ha, 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 ha Ah, galera Nossa Não é possível Quantos mil pichos pra ele? Colocar um pouquinho mais forte o motor dentro 150, galera Vou gastar 11 milão aqui Vou Colocar ele pra 150 CV, hein E eu acho que é a plantadeira, gurizada Que é bugada Não pode ser verdade Galera, eu acho que é a plantadeira É bugada, né Ah, mas aqui, ó Necessita 150, né Não, 115 Galera, eu acho que é a plantadeira, hein Bom, vamos plantar essa safra O trator vai dar uma sofridinha aqui Mas vamos ver aí Vamos trocando uma ideia aí nos comentários Galera, lembrando, tá? Não tô conseguindo responder a todo mundo Eu tava, peço perdão aí Mas tem bastante gente comentando nos vídeos E também bastante gente Mandando mensagem no Insta Então é, tipo, toda hora assim É gravação E eu não consigo vencer Responder a todos Mas muito obrigado aí Todo mundo que tá sempre aí Acompanhando a nossa série, tá, gurizada? Temos junto, hein Bom, bora lá, né, gurizada? Bom, hashtag 6M, gurizada Então já deixa uma hashtag 6M Bora comentar aí, todo mundo, né Já deixa a hashtag 6M aí, gurizada Bora aqui, bora, hein Quero ver todo mundo deixando a hashtag 6M Pro nosso novo trator aqui da fazenda Que tá sofrendo, por amor Já aqui na fazenda Tá sofrendo pra puxar nove linha Mas acho que é a plantadeira, galera Eu vou dar uma olhada aí Eu acho que vamos ter que fazer pila, hein Tô vendo aí se alguns... Vizinhos... Vizinhos nossos não querem que a gente faça alguma coisa Colha, plante Ou faça algum outro serviço Porque acho que a gente vai ter que fazer isso, gurizada Porque, rapaz... Porque, rapaz do céu Tá fácil não, gurizada Agora vamos ver, né A gente tem aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Dar aquela salvada no meu jogo Barbaridade, não vai dar tempo pra mostrar, né Tem que sair aqui pra virar a volta Tá Mostrar aqui pra vocês, gurizada Pera aí Aqui, ó A gente tem ali, ó Nossa... Ó, tá faltando o silage lá Barbaridade Tem 7.000 de razão de estado total E o que acontece, gurizada Eu aumentei a capacidade da concha, tá Do trator, né Você lembra que eu falei no episódio de ontem Que eu ia aumentar a capacidade da concha? Sim, agora ela vai 3.500 litros, tá Gurizada Vai um pouquinho a mais Aí, tá Então Deu aquela aumentada tops E realmente vai ajudar bastante aí a nossa fazenda, tá Gurizada E bora que bora, hein, moçada Sova Galera, lembrando também Caso você não siga nós no Instagram Segue nós lá, tá Galera Link na descrição E lembrando também Se você ainda não tá participando Da ação do nosso volantão G29 Que tu pode levar pra casa Um G29 igual esse meu Por apenas 50 centavos Então link na bio Na descrição, né E bora participar, galera Bora participar Bom, tá Agora Para fazer a boa Vou descer aqui embaixo Plantar Pra eu vir subindo de volta Igual eu fiz agora Gurizada E eu vou plantar desse jeito, tá Intercalando 3 linhas, galera Pra Dar uma facilitada, tá Acho que o terreno é meio Inclinadão Meio Eu tô até pensando em plantar No campo de baixo Coisa E daí eu planto Capino de cima aqui Ah, e depois Pra atrapalhar com o fardo Gurizada É bem mais de boas, né Bem mais sossegado Bom, hein Bora Que bora Que bora, né Gurizada Vamos Tacar Leopold No plantiozão Ai Quase que eu caio No piral Aqui E o John de Erizeira Vai patinando Lembrando Se você que ainda não é inscrito Aqui no canal Não perca tempo Se inscreva aí no nosso canal Bora chegar aí, galera Aos nossos 67 mil inscritos Ainda essa semana Hoje aqui Pena terça-feira Ainda dá tempo De a gente chegar Aos 67 mil Então conto com o apoio De vocês aí Então já vão se inscrevendo No canal aí Pra gente chegar Logo nessa metinha Gurizada Vamos ver Até o final do É, final do mês 68 Será, Gurizada? Bom, acho que não vai Mas até aí No mês 7, 8 Dá pra gente Quase chegar aos 80 Ou 70, Gurizada Então Bora, hein É Vamos ser ambicioso Até o final do ano 100 Será, Gurizada Que a gente consegue? Se a gente melhorar o PC Trazer uma qualidade Mais de imagem Mais bonita Pra vocês Eu acho que a gente consegue Mas vamos ver, Gurizada Vamos esperar aí As coisas acontecerem Pra gente Finalmente Conseguir trocar O nosso PC Tem uma valeta Aqui tem um buraco Mesmo no mapa Tem que ver Tem que ver se eu dou Uma suavizada Ali pra Cara Vou até tentar Aqui já Dar uma arrumada Aqui Tem um buraco Aqui, ó Gurizada Tá Bom dia Mas excelente E bora E bora Que bora Que bora Gurizada De onde eles Estão moindo Aqui, ó Moindo, moindo, moindo Moindo demais ? E Com 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 Excelente, né? Gurizada, plantiozão rolando até Fiquei um pouco quieto aqui, tava dando umas analisadas Estudando Galera, olha a bagunça que tá lá, ó Meu Deus do céu, que baguncinha que tá no nosso Ali perto das vacas, hein? Cara, tá muito bagunçado, moçada Deus do livro, mas Vamos tentar aí, né? Dar uma arrumada Aí já, pros próximos episódios, né? Cara, nem se a gente vai aprontar Pro próximo episódio, hein, gurizada E agora? O que vocês acham que vem pro próximo episódio, hein, gurizada? Não, merece uma print e um hashtag Bom, não, hashtag barbeiro, gurizada, não Não Não, que fase, gurizada Sério, isso já? Hoje? Ah, vou ter que usar o mod de força, né, gurizada? Não tem muito o que fazer, hein? Ah, galera, não Hashtag barbeiro hoje já, hein? Bom, então já deixa todo mundo aí o hashtag barbeiro Porque esse foi um barbeiro Nível raro de agora, mas Deus do céu, gurizada Burro, 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 burro Burro demais, não, não, não Não, hashtag barbeiro Então, gurizada, todo mundo comentando Hashtag barbeiro Que rapaz, se eu fazer uma barbeiragem dessa Contra o ator novo Logo no primeiro dia Do bichão na fazenda É burro demais Não, 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 galera Burro, burro, burro Depois dessa aí Só duas dessas Cara Que doideira, moçada Vamos fingir que ninguém viu isso Ninguém viu Não aconteceu nada Aqui, a fazenda tá bombando O tratorizão tá Tinendo ainda Tá brilhando aí também Rapaz Cara, eu achei que não ia tombar Por isso que eu falei pra vocês Eu acho que eu vou Plantar no outro campo lá embaixo Que lá eu acho que vai ser um pouco Menos pior, hein Um pouco Vai ser um pouquinho mais melhor Naquele velho e bom português Cara, que loucuragem, gurizada Bom, mas faz parte, né, moçada Aqueles acidentes Eles improvisos Improvisos, não Previstos Improvisos Aqueles imprevistos Tops, né, gurizada Porque rapaz Cheguei a minimizar até meu jogo Que doideira, né, gurizada Está certo, sim Bom, bora acelerar aqui Deixa eu trocar a caixa do trator aqui Não, o trator não Manda, parece 12 por hora, né, gurizada Naquele naipesão Bonitão o trator Ai, ai, ai Agora vai ser bem ou vai, trator? Vou colocar aqui em primeira, gurizada Para ver se ele é Meu Deus do céu Não, eu acho que é a plantadeira, galera Não pode Tá louco, 150 CV Não puxar essa plantadeira aqui, galera Não vai 150 na vida real Para puxar uma plantadeira dessa Bom Mas isso a gente vai deixar Para resolver no próximo episódio Da nossa série, galera Quero agradecer aí, ó Todo mundo que apareceu Em mais um episódio Todo mundo que comentou Todo mundo que deixou o like Todo mundo que se inscreveu aí Então, bora gurizada Amanhã tem mais vídeo aqui Da nossa série para vocês E é claro que eu espero vocês amanhã Para mais um vídeozão top Aqui da série, beleza? Então é isso, moçada Um forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus É nóis, valeu Falou, galera E moçada Confere esse vídeo aqui também Que tá muito top, hein Tchau 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 Tchau